Olá rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez a pica primordial, velho, tá desgrama, velho, Hasbin Hotel, Adão, Mystic, né, do canal do Mystic, velho, a pica primordial, velho, é, enfim, é, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, todo mundo, de segura na pica, ó, vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Mystic, né, velho, que ele merece por excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, até buguei agora, deixa meu like pra dar aquela fortalecida, qualidade full como sempre, e vamos ver essa pica aí, né, velho, vocês vão ver a pica comigo, vamos lá, velho, 3, 2, 1, antes, mandar um salve, né, pro Chaos River, pro figurante e pro Naufumi e o Atani, esse sim são 3 Picudo, né, muito obrigado pelo apoio, meus queridos, e agora sim, vamos lá, né, velho, a pica primordial, 3, 2, 1 e play. No início da criação, os anjos expandiram o universo, Lilith e Adão, os primeiros homens da terra, mas Lilith rejeitou Adão, se apaixonou por Lucifer, e junto com o livre-arbítrio. Que louco! O inferno é eterno, você querendo ou não, já tiveram suas chances, queimou no caldeirão, um ano é muito pouco, por isso eu venho mais vezes, então se prepare, a gente volta em seis meses. Ele não é sagrado, em casa encerrado, já esqueceu que o inferno é eterno, então eu volto de novo, pra exterminar seu povo. E aí, no paráis, no paráis, veio pra trazer, queimou pra trazer, queimou pra trazer, queimou pra trazer, queimou pra trazer, cairão com todo o mal, a pica primordial. Eu preciso, tô tomando cuidado com a filha de Lucifer Tá casando o caos no paraíso, porra mano, vai se fuder Se sua anjinha é filha da puta, eu já disse conheço você Como se sente sabendo que ela esteve no mal a vários do seu Não sei que é só isso, afinal, essa puta é pura maldade Que ele vai engajar, eu não vou, e você que aceita a verdade Ele não é sagrado, em casa encerrado, já esqueceu que o inferno é pena A vida é só Roma, já se acostuma, e quando eu voltar, nada irá restar E a cara é com a terra, com os anjos que caem do céu E quem seria você por acaso? Rá, senhor, o demônio nasceu, campo curado, tá na hora de morrer Então eu vou tirar esse sorriso da sua cara O rádio chama Olha só como eu tô preocupado, pelo visto seu plano foi falho Demônio, desculpe a minha luz divina Isso até que foi bem fácil Você não pode me parar Não, não dá Desejando por dona Você vai se arrepend Você não pode me parar Ele sou a minha família Ele sou a minha família Olha as merda que você fala, devia ter ficado no inferno A luta foi até que boa Mas tá na hora de morrer Quanto mais de vocês eu vou ter que enfrentar Caralho, velho Lucifer Tô na hora de acabar Não pode ser Eu perdi no final Não pode ser Não vou aceitar Eu sou Adão Eu sou foda pra caralho E vocês são os putas e os fodidos Eu comecei tudo na terra Toda a humanidade veio dessas bolas aqui Vocês deviam me doatar Seus filhos da puta Ele não é sagrado Ricas e cerrado Já esqueceu Que o inferno é teto Então eu volto de novo Para exterminar seu povo Para isso Veio pra trazer Que demônio pode cair Que demônio pode cair Cairão com todo o mal A pica primordial Mas que porra é essa, velho Meu Deus do céu O que aconteceu O que eu acabei de ver, cara Meu Deus Caralho Cara Eu curto muito esse estilo do Mystic Cara Ele traz uns bagulho muito doido Muito louco Diferente Diferenciado aí, meu irmão Caralho Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada na descrição aqui Vem quem participou dessa porra aqui Calma, respira Ficha técnica Vozes Coral Ana Ana Kujisaki Kujisaki sabia Lady Wolf Charlie Aqui são os personagens, né? Ana Kujisaki Adão Mystic Mystic, né? Mystic Instrumental Original Marquim Releitura Adesoka Edição Mixagem Letra Mystic Cara Muito brabo, velho Que que é isso, mano? Esse som tem o instrumental da música Kenjako Jujis Kaisen Corpo Morto Marquim Entendi Créditos a ele Interessante Bem legal, mano Cara Porra Muito foda, cara Assim Ah, mano Talvez a única coisa que Mano, ficou muito louco Ficou muito foda, mano Cara, ficou Incrível, mano Não queria ter Ser crítica, sabe? Mas Se tem uma coisa que talvez seja Uma crítica construtiva Que eu possa fazer Acho que talvez o agressivo Em alguns momentos A fala ficou meio de fundo Eu não consegui entender muito bem O que estava sendo dito, sabe? Eu fiquei meio confuso Mas tirando isso, velho Cara Ficou meio Sabe? O som ficou meio Ficou bem de fundo Abafado Assim Não consegui entender muito bem Acho que tivesse um pouco mais Como é que eu posso? Invisível Audível Enfim Acho que ficaria um pouco melhor Cara Mano Cara, tá muito foda, velho Parabéns, Mish Que continue assim, cara Tu traz uns bagulho Muito louco, velho Muito diferente aí Do que a gente tá acostumado Que eu vejo aí pelo YouTube Eu acho isso muito foda, cara Quando chega alguém E faz uma parada Totalmente diferente Cara E que é muito bem feita, cara Pô Tu manda muito bem Nos sons É incrível E parabéns Pra toda turma Que participou aí também Todo mundo mandou Super bem no papel, cara Pô Excepcional Parabéns aí Pra toda a galera aí Muito bom Mish Sensacional A letra ficou incrível, mano A pica A pica tá do caralho, velho Tá muito foda O que eu posso dizer O som é pica É isso É muito bom, velho Tá fenomenal Sensacional Parabéns, velho De coração mesmo Cara Salve de palmas pra tu Muito feliz pelo que você apresenta aí Nas suas músicas, tá, cara E lembrando, rapaziada O link do vídeo original vai estar na descrição Vão lá Deixa um like Se inscreva no canal do Mish Que ele mais do que merece o apoio de vocês Pela obra de arte que ele trouxe pra gente aqui, tá E comentem aí, tá Críticas sempre construtivas, tá, rapaziada Que ajuda muito na evolução de nós Criador de conteúdo Então comenta aí Se você curtiu Se acha que tem que melhorar aqui ou ali Enfim Eu particularmente adorei a música, velho Tá fenomenal Bem diferente Mano Incrível E cara Eu não conheço o Hasbro em hotel Mas é nessa pegada aqui da música mesmo Ou ele Ou Mish Que tu só Mudou algumas coisas Com as coisas da pica primordial Chamando, sei lá Quem ali de vadia Não sei o que O anime O anime ou desenho Enfim, não sei É assim Ou foi só uma Releitura, né Sei lá Foi só uma Pegou ali E mudou Sabe Assim Não é Muito Ah Enfim Não sei Tem nem o que dizer Cara Isso aqui tá muito bom Enfim O que eu posso dizer é isso Tá do caralho Literalmente Cara Muito foda Eu vou ficando por aqui Parabéns aí pra toda a turma aí Que participou Parabéns aí Mishk Um forte abraço a todos Tamo junto Eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri